Salve, salve galera, meu nome é filho, eu estou de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, um dia bonito pra caramba e eu estou com uma moça muito doida aqui, que é a Gisele, Gisele, tudo bom? Tudo certo, conta aí pra mim, que você veio a pronta de posição com a fé? Eu queria vim tirar, radicalizar hoje, estava sem, acordei Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não, não, só um avião, né, doutora, eu nunca dei de avião, primeira vez, eu vou pular deles E aí pra praia, né, outro dia, o avião, tem mais, mas vem aqui estacar do avião, hein, gente Então tá bom, quem que veio pra você? Conta aí pra mim Vem os meus primos, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmã, é meu irmão Oi, e aí, Geraldo, bom, é isso aí, ó, vamos entrar no avião E aí, vambora Chegou a hora Chegou Dá um tchau aqui, ó Chegou a hora I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground You were still for eternity Yeah Oh, Happy birthday You picked me up Oh my god I'm giving you a car I missed you No way I'm giving you a car And I'm giving you a car Locked Valeu, é isso aí galera, Queda Livre Boituba Brasil, tchau tchau. Tchau galera.